Boa noite, sou a Patrícia Moraes, guarda-redes do Sporting e vou-vos apresentar a nossa equipa. Olá, boa noite, como é que se chama? Inês Pereira. É Inês, a guardiã, sorri para a câmera. Olá. Rita Fontemanha. Boa noite. Marchal. Venham ao Rostelo, apoiados. Às quatro. Olá, sou a Bruna. Ana Capeta, a melhor marcadora com oito golos. Bárbara, número oito. Ana Rita Viegas. É Ana Rita. Esta é Tatiana Pinto. É Fátima Pinto. Elsa Ventura. No sábado, todos connosco no Rostelo. Catarina Lopes, defesa central para o Sportingista. Venha-nos apoiar no sábado, estamos à vossa espera. Felipa, número dezoito. Ela corre como o caraças. O pessoal aqui quis dizer outra coisa. Que lê lê. Dá-lhe, dá-lhe. Dianinha à ponta de lança. Faz ali dupla com a capeta. Solange Carvalhas, número 20. Venham a apoiar a equipa na sua estreia no Campeonato Nacional. Nadine Cordeiro, número 23, bom número. Que venham-nos apoiar no sábado, faz quatro. E a nossa capitã. Como é que se senta ao ser capitã do Sporting Clube Portugal? Sou só mais uma e espero conseguir com vocês atingir todos os nossos objetivos. E espero que venham no sábado, tanto como no resto da época. Vai ser muito importante. Palavras de uma grande jogadora. Sara Granja. Matilde. A Matilde está assim a preparar-se. Como se sente ao ser jogadora do Sporting, que é o seu grande sonho? Sinto bem. Sinto-me aproveitada por estar aqui. E espero que consigamos todos atingir os objetivos. Constança, número 29. Olha lá, vem o meu jogo. Na primeira jornada do Campeonato e venham-nos apoiar e cantar. Ooooooooh.